Está filmando já? É mais uma vez, rapaziada, o peixe do bolinha. Vai andando. Não, então vai tu, pega tu. Peixe do bolinha, aí, ó, cercando a pede do Moçambique. Aí, ó. Aí a cercada, tem um tombinho de mar. É o bolinha. É o bolinha, é o bolinha que está abanando. Aí, rapaziada, pede do Moçambique. Me ensinando. Aí, ó. Aí a canoa saindo, canoa do senhor Neri. A canoa do senhor Neri saindo. Ô, Carlinho, olha a jogada de remo. Olha a jogada de remo. Olha o remo, olha o remo, Carlinho. Ah, é, vem pouco marra aí atrás. Aguenta aí que vai pegar as duas marras de trás. Aguenta. Aguenta. Aguenta aí, pega aí. Aguenta aí. Aguenta aí. Depois desse pode tocar, ó. Pega esse marra aí. É, agora. É, agora.